olá amigos e amiga eu estou aqui não para ensinar ninguém estou aqui para mostrar para vocês aonde que pode se encontrar alguma coisa né que tenha valor é esse tipo de local aqui ó então vários várias pedras de quartos nesse aqui tudo é o quartos e falar para vocês aí que o vídeo aqui vai ser um pouco cumprido mas eu vou mostrar um bocado de coisa aqui esse tipo de quartos aqui ó ele é muito propício para ouro que ele tem muito oxidação de ferro né e aqui ó é um barro vermelho eu tenho certeza que pode dar ouro ou pedras preciosas né é uma área muito grande aqui eu peço desculpa aí a vocês que o vídeo não fica muito bom que o sol aqui é muito quente só esfria só de noite mas eu vou mostrar aqui um pouco para vocês região que tem minério nem mato nasce né os matos aqui até pequeno eu tô em cima aqui de um morro né é o quarto leitoso daqui a pouco eu vou mostrar outro tipo de pedra porque assim aonde que tem o quarto é isso pode ter certeza que tem vários tipos de minério aqui ó turmalina negra né por cima da terra aqui tudo é turmalina negra e aonde que tem turmalina negra pode ter certeza que embaixo vai ter a verde né e de outras cor a verde azul pode ter a bicolor agora eu vou mostrar outro tipo de quarto que é muito propício para ouro que está aí ó tem muita oxidação de ferro aqui eu tô em cima aqui do morro só o puro quarto é aonde que vocês podem encontrar alguma coisa de valor é aonde que tem esse tipo de pedra né que é o quarto agora eu vou mostrar outro tipo de pedra é verde mas não é o quarto nem eu mesmo sei o sol tá quente pra caramba essas horas é cinco horas da tarde mas o sol só esfria aqui só à noite né mas dá para dá para ver aí mais ou menos né aí eu vou mostrar outro tipo de pedra aqui aqui é só um morro só nem nem mato nasce chamado né mas nem aqui ó terceira aí ó para mostrar aqui o outro tipo de pedra aqui ó vou dar uma moia dinha aqui aqui ó outro tipo de pedra é o verde eu também não sei dizer pra vocês que tipo de pedra será essa vou dar uma moedinha porque ele tá por cima da terra é verde não dá pra ver bem que o sol aqui tá quente pra caramba pois é isso aí meus amigos fiquem todos com deus aquele forte abraço até o próximo vídeo E aí